Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você limpar o histórico de pesquisas lá do primeiro vídeo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o primeiro vídeo Logo em seguida, após você entrar aqui dentro do aplicativo, você aperta na sua foto de perfil que provavelmente vai estar do lado direito superior Vai vir na opção de configurações que fica do lado do seu nome E aqui dentro vai ter a opção de limpar histórico de pesquisas de vídeo Você aperta em cima dessa opção e logo após isso já vai ter apagado todo o histórico de pesquisas do seu aplicativo Então é uma configuração muito simples de você estar realizando e ajudando também na questão de memórias de vídeos que você baixa dentro do aplicativo E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE